Não acredito que você veio aqui doidinho nesse vídeo pra você ficar sabendo dos meus patrimônios Rapaz, você é curioso demais da conta, você tá doido? É meu amigo, mas tudo bem, se você quiser saber sobre os meus patrimônios Eu vou começar a falar sobre os meus patrimônios O que eu fiz para conseguir os meus patrimônios A forma que eu fiz, e sabe o melhor de tudo? Isso é tudo copiavo e colávio Ô cara, mas o que é isso, copiavo e colávio? É que se eu contar pra você, você vai pegar, copiar E você vai ter os mesmos resultados que eu tenho Mas lembrando, antes de começar esse vídeo, eu não estou aqui pra ficar me valorizando E nem pra ser snob Eu estou falando para você, que se você fazer a mesma coisa que eu fiz Os mesmos resultados que eu tive, você também vai ter também Sabe outra coisa legal? Que eu moro num lugar mó bacana, o pessoal fica olhando pra mim Fica, ó, coitado desse menino Mas Malemar sabe que a gente mora num canto bacana Em um condomínio fechado Lembrando que eu não tô querendo ser snob Mas antigamente eu morava em um bairro assim, bem assim, bem humilde Mas nem foi sempre assim, eu já morei em uns bairros simples E sabe o que é o melhor de tudo? Eu dentro de um bairro desse aqui, eu consigo ver as pessoas E consigo ler as pessoas E eu consigo falar pra você tudo que esses pessoal tem em comum assim E aqui existem dois tipos de pessoas As pessoas que tem faculdade, doutorado, pós-doutorado E as pessoas que nem eu Mas isso não significa que eu não estudo Eu tô falando que qualquer pessoa, tipo o que tá aqui, nesse meio aqui Tem uma coisa em comum Que é conhecimento e exerce o conhecimento Mas não é apenas um conhecimento normal Eu tô falando de um conhecimento que eles usam no seu dia a dia E nesse videozinho hoje eu vou começar a mostrar pra você, meu grande amigo Como você tem esse tipo de conhecimento E o que você vai fazer daqui pra frente E se você seguir tudo isso aqui Que rapaz do céu, a sua vida vai mudar Ó, todinho Primeiro meu amigo, eu estou construindo Na verdade é uma oficina Eu já gastei aí por baixo nessa oficina uns 700 mil reais Nossa, caldo do céu Mas como você conseguiu fazer uns 300 mil reais Nossa, mas não dá conta não Dá conta sim Calma que eu vou explicar pra você Pra você ficar sabendo tudo que eu fiz A forma que eu faço Como que eu fiz tudo esses trem aí E como que a gente consegue fazer esses trem também Meu amigo E a coisa mais besta que você pode fazer na sua vida É ficar brigando sobre política Eu já fui dessa forma Pra você ter ideia Um dia, teve um tempo na minha vida Que eu ganhei uma casa do governo Minha casa, minha vida E eu pagava 49 reais nessa casa Por mês Durante 10 anos E ainda o governo me dava 600 reais todo mês E aí eu fazia o que? Pagava energia, água Sobava um dinheiro pra fazer compra E eu vivia escravo disso aí Ah, calma, é bom? É bom Tem algumas famílias que é bom ter isso aí Não estou querendo falar que é ruim esse negócio Ou que é bom Mas eu estou falando que Conforme eu tinha aquele trem Eu começava a viver no conforto Eu não queria partir pra cima da vida Eu não queria ter mais nada Que eu falava Não, isso aqui está bom demais da conta Só que aí, meu amigo, teve um dia que eu me aperiei E falei Até quando eu vou viver só desse jeito? Só em custa do governo? E até quando eu não vou mostrar assim Não vou ter a dignidade de falar Não, isso aqui quem construiu foi eu Isso aqui quem fez isso aqui foi eu Isso aqui quem ganhou esse trem Entre aspas Que não existe ganhou Existe esforço Foi eu Mas pra que você está falando isso, Cal? Eu estou falando isso pra você entender Que aqui a gente vive no Brasil E no Brasil O pessoal quer que você seja um gado Ou seja Ah, isso tudo não dá dinheiro pra ninguém Porque se estudo desse dinheiro Todo mundo estava rico Que todo mundo estudou virada pet Ou a maioria das pessoas Vive a infância inteira na escola E aí você sai da escola Com esse conhecimento É muito raso Um exemplo Um MMC Rapaz, pra que que eu vou usar MMC na minha vida? MDC Minha nossa senhora Tem umas coisas que é importante Sobre cultura Os índios Os portugueses Brasil E papapá É uma coisa importante Que já faz parte da nossa cultura Mas agora a famosa raiz quadrada Que a gente perdeu tanto tempo Que eu não vou mentir pra você Hoje eu nem lembro como esse sirene de raiz quadrada Eu não lembro não Não lembro não A gente não usa Então ou seja Aqui onde eu moro Tem pessoas com a classe de vida legal E qual que é a diferença desse pessoal? É que todo mundo exerce um tipo de conhecimento Uns que tem faculdade Ele exerce o que ele aprendeu na faculdade E está ganhando dinheiro com esse conhecimento E outros que não tem faculdade Também tem um tipo de conhecimento Que a maioria das pessoas não tem Todos os dias ele usa esse conhecimento Que ele tem em específico E aí Enche o topa de dinheiro E sabe rapaz O que a maioria das pessoas fica dando mole É porque a gente fica olhando muito pra grama do vizinho A gente se preocupa muito com a vida dos outros Quer ver um exemplo? Se eu perguntasse pra você Que carro você quer ter? Você já sabe qual carro você quer ter Só que você não tem condições Se eu te perguntar Aonde você quer morar? Você ia escolher uma casa Aonde você queria morar Eu estou falando Se não existisse dinheiro Era só opção Você quer morar aonde? Tá tudo pago parceiro Já tá tudo certo É só você ir Pronto, acabou Meu amigo Eu tenho certeza que você já sabia Onde você queria O que você queria Então ou seja A sonha você tem Agora outra coisa Todo mundo tem um amigo Que passa uma situação pior do que a nossa E aí a gente fica olhando Pra situação do nosso amigo E a gente Num passe de mágica A gente consegue resolver Todinha a vida do nosso amigo Não Se ele fizesse Mas nunca fala pra ele Fica falando só por detrás Ah não Mas se ele fizesse isso Pegasse isso Jogasse isso aqui Fazesse isso pra cá Ele ia dar certo Mas é muito burro Então ou seja Criticar a vida dos outros Você sabe também Você se preocupa muito Com a vida dos outros Você sabe certinho O que os outros tem que fazer Você sabe sonhar bonitinho Só que você não consegue Planejar sua vida Certo é o Salomão Porque às vezes A gente que está dentro Da nossa vida A gente não consegue assim Resolver os nossos problemas Saber pra que lado A gente vai conduzir Nossa Nossa canoinha Mas o meu grande amigo Salomão Das Sagradas Escrituras Por isso que ele tinha Doze conselheiros Porque quem está Na parte de fora Consegue ver melhor Do que quem está Na parte de dentro E por isso que é muito bom Um conselho top Quando você for buscar conselho Não pede conselho assim Daquelas pessoas Que está tudo bagaçada Pede conselho Das pessoas Que está Aonde você queria chegar Essa É a primeira regra Da lei Sei lá Do sucesso Então resumindo Você tem um sonho Não tem? Tem Só que você É nocego Sabe por quê? Você vive que nem um zumbi Mano Você vive no automático Aí calma Mas como assim automático? Você acorda Malemar escove esses dentes Seu rei tudo amarelado Malemar vai no banheiro Dar uma bela De uma cagada E isso tudo na correria Depois já se pica Pro trabalho Chega lá Faz o trem sem empolgação Faz o trem Parecendo que está morrendo Aí se tem que chegar Oito horas no serviço Você chega oito horas No serviço Não se preocupa com nada Aí na hora do almoço Você vai almoçar Aí você come de boa Chega pra casa Dorme E sua vida inteira é assim É que nem um zumbi Tudo no automático Meu amigo Posso falar uma coisa Pra você Desse jeito Você não vai crescer nunca Mais nunca Mais nunca Pra crescer Primeiro você tem que saber Qual que é o seu sonho Ah o meu sonho é ter isso aqui Depois que você sabe Qual é o seu sonho Você precisa ser Se enxergar Chegando nesse sonho Pra você se enxergar Nesse sonho Tem um caminho Que você precisa percorrer Mas você fica só tomando Conta da vida Dos seus vizinhos Da sua mãe Da sua avó Da sua sogra Do seu sogro Da sua nora Do seu noro E fica vendo A grama do vizinho Que tá mais verde Que a sua E fica falando mal Da vida de um Fica falando mal Da vida do outro E aí fica aí Essa papagaiada Pra sempre E você sempre fica E aí você fica Pegando toda essa culpa Do seu fracasso Enfincando No seu pai Na sua mãe Que a culpa é do Lula Que a culpa é do Bolsonaro Meu filho Nós vivemos num país Numa democracia Você quer votar pro Lula Vota no velho Da barba branca O velho da lancha Vota nele Que não dá nada É a sua escolha Ah não Eu quero votar pro Bolsonaro O cara vota pro bolso também Ninguém tem nada a ver Com quem você votar Vota em quem você quiser Mas o resultado da sua vida 80% É todo teu Pode entrar lá Seja lá quem for Sabe Porque às vezes a gente fica Fica aí só falando do governo Falando do governo E a sua vida Tá toda mal acabada Desde quando o mundo era mundo Todos os dias Tem muitas pessoas Que falem E muitas pessoas Que ganham muito dinheiro O governo vai trocando Mas a riqueza Ela vai passando De mão em mão De geração em geração Aí tem um pai Que tinha muito dinheiro Deixa a herança Véia tudo Por fim O fim Não sabe o que o pai sofreu Não sabe o valor Que o pai deu Não sabe o tanto Que planejou E aí torra tudo Na branqueada Aí vai pro puteiro Pegar as veias E fica só dinheiro E fica só dinheiro em Hineke Whisky Red label Red fly Cachaça E aí depois fica reclamando Mano para de reclamar Tô suando Já vou buscar outro cenário Que esse cenário aqui pra mim E já Eu já tô suando Mas antes de mais nada Eu vou te Eu vou te propor Você fazer o seguinte Você acordar todas as manhã 40 minutos mais cedo Vai fazer uma caminhadinha E nessa caminhada Você começa a pensar Como é que eu tenho que fazer Rapaz Minha situação tá difícil Mas tá difícil por quê? Vamos identificar os problemas Da sua vida junto comigo Vamos Ai rapaz Minha vida tá terrível Por que tá terrível? Porque tá faltando dinheiro Na verdade Não é que tá faltando dinheiro Na verdade É que você tá gastando Muito dinheiro Acima das suas condições Então por que você não fala Rapaz Eu tô com a Amazon E com a Netflix Eu vou cortar um desses dois Rapaz Eu tô comendo um feijão Broto legal todo dia Eu vou pegar o Camil Hum Eu tô usando aquele cafezinho lá Como que é o nome do café mesmo? Meu Deus do céu Esqueci o verdinho O café verdinho Aquele que é caro Virado a pé Esse aqui Esse aqui Esse aqui ó É o Melita Melita Não Abandona Por enquanto você não fica na Melita não Você faz o quê? Vai pro Caboclo Isso aqui nós já tá falando do quê? De você fazer um planejamento Pra você conseguir É saber Aonde que vai o seu dinheiro Porque aí Vê se você comprar Cinco Melita Desse aqui Já era um saco de cimento Já era uma parcelinha Que você podia tá Um dinheiro que você tava guardando Pra você comprar um carrinho Ou pra você comprar Um terreninho Ou pra você comprar alguma coisa Que vai voltar dinheiro Agora Se você é esses caras iludidos Ah eu quero comprar um carro novo Só pro meus amigos Ver que eu tenho um carro novo E snob Você tá se ferrando todinho Porque você fica preocupado O que os outros Vai achar na sua vida E dentro da sua casa Nos bastidores Você tá todo ferrado Todo ferrado Fica meu Deus do céu Tomara que esse carro aí Não dê nenhum probleminha Porque se der qualquer problema Meu Jesus Sem seguro E como que eu vou pagar A manutenção desse trem Daí você não vai pagar Entendeu? E aí vai Mostra pro seu ex vizinho lá Aí sai Você não fala pro seu ex vizinho Nó cego Agora fala pra mim Como que você vai ter Um patrimônio bom Como você vai ser um Você vai conseguir Ter as coisas na sua vida Sendo que você não planejou Então tudo que eu fiz Até hoje na minha vida Desde quando eu mudei Daquele carro Que era o mesmo carro que hoje Besta que nem é hoje Que nem chorar hoje Que comete os erros antigamente Que nem comete os erros hoje É o mesmo carro A diferença é que eu só me planejei Pra eu conseguir planejar As minhas coisinhas A partir do momento Que você tem isso claro na sua vida Menino do céu As coisas ficam boas demais da cota Mas sabe meu amigo Então é isso que eu queria falar pra você Pra você se planejar um pouco na sua ex Eu vou ir lá agora na oficina daqui a pouco Te mostrar a oficina que eu tô construindo E sabe o que que é? Você tem que aprender a se planejar um pouco Você tem que parar de pensar O que o pessoal acha da sua vida E você começar a pegar a rede da sua vida Porque como eu sempre falo Ou você é senhor do dinheiro Ou você é escravo do dinheiro Se você for escravo do dinheiro Você tá na roça Se você for senhor Você vai colocar o dinheiro pra trabalhar pra você E isso sim que você precisa Entendeu? Pra isso você precisa de conhecimentos Um exemplo Você tem uma oficina Jamais eu tenho certeza Que se você tem uma oficina de carro Vamos simplificar de mecânica Eu tenho certeza que tem alguma oficina Que o cara tem muito mais assim Estrutura que você E você fica apontando um cara E fala Né cara tem porquê disso aqui Né porquê disso aqui Porquê disso aqui Aí você vai Toma Ó Vai criticando Ou seja lá o que for Oficina de pintura Você vê um cara que tem uma cabine Você não tem Aí o cara dá um preço E você dá outra Aí você fica só resmugando a sua vida Isso aí não vai te levar pra canto nenhum da sua vida Cante nenhum Mas que momento De ver você pensar dessa forma Você não falou assim Ó Eu vou dar uma olhada Começar Isso que eu falo pra você Que é conhecimento É você visitar as oficinas Grande Bonita Perto da sua cidade Pra não ficar na sua cidade Que todo mundo te conhece Vai em outra oficina Pega o seu carro Faz um orçamento lá Dá uma olhada A forma que o pessoal vai te tratar Se primeiro ele vai te oferecer um café Se primeiro vai vir uma menina Falar com você Ou se vai vir um homem Falar com você Se vai vir um cara Todo bagunçado Falar com você Eu falo em oficina de sucesso Aí você dá uma olhada Como que o caba vai chegar Falar com você A forma que ele vai falar Como que tá o chão da oficina E você vai fazer o que? Você vai copiar esse projeto E vai colar esse projeto Na sua oficina Mediante as suas necessidades Não Só que você nunca fez isso O nome disso é conhecimento Porque tudo nessa vida É tudo copiável e colável Então você precisa entender Você precisa do conhecimento certo Que você precisa usar naquele momento Então vai em busca desse tipo de conhecimento Mas não Você não quer fazer isso Você não quer pagar o preço Estou gastando saliva aqui à toa E uma coisa que eu não gosto É gastar saliva Por menos se duas pessoazinhas Desse vídeo Falar Carl Cara Você me deu uma lição aí Cara Eu aprendi com você Porque tudo que eu estou passando Para você não é meu Eu não sou o dono da razão E eu não estou falando Para me sentir snob Eu estou falando Que eu aprendi Só que às vezes Como a nossa vida Está toda embaragundada Toda bagaçada Meu parceiro Posso falar uma coisa para você Quando você escuta a verdade Rapaz A verdade dói Mas que nem minha avó falava Minha avó Joana Meu filho Remédio amargo É o remédio que faz bem Tome chá de boldo Não Agora você começou a entender Mais ou menos Então começa a praticar isso aí Eu vou começar a mostrar Um vídeo para você Sobre educação financeira O que você precisa fazer A forma que você Quer aprender É que nem o Paulão Falava da Bíblia É o apóstolo Paulo Se você não conseguir imitar Cristo Imite a mim Que eu imito a Cristo E você imita a mim Se você não conseguir imitar o Silvio Santos Imita a mim Que eu imito o Silvio Santos Que eu não tenho problema Nenhum imitar o velho Silvio Então o resumo desse vídeo é Planejamento Planeje o seu futuro Deixe claro onde você quer chegar Deixe claro o carro que você quer ter Deixe claro onde você vai morar Deixe claro quanto você quer ganhar por mês Depois de tudo claro Você vai começar a trabalhar todos os dias Todos os dias Pensando todos os dias de manhã E antes de dormir O que está faltando fazer Você vai ter que reconhecer Todos os seus erros Para você arrumar erro por erro Você tem que achar esfalha na sua empresa Ai, mas eu trabalho registrado Não dá nada Trabalho registrado como se a empresa fosse sua Imagina que você é patrão Porque para você empreender Você não precisa empreender Só no seu estranho Aprende primeiro E empreender nas empresas dos outros Quando você for abrir a sua empresa Você já sabe da manhã todinha Porque você já se imaginava sendo dono Agora meu amigo Para encerrar esse vídeo rapidinho Vou lá na oficina Mostrar toda aquela oficina para você Você vai pirar Vou pegar o caboclo aqui Para amanhã não ficar bravo Ó, e está vendo esse condomínio aqui Onde que eu moro Eu planejei Quando eu estava em uma situação difícil Eu estava sem dinheiro para comer nada Eu planejei morar dentro desse condomínio E aí eu tracei meus planos Então tudo que eu estou falando para você Eu não estou falando para você Uma pessoa que já viu alguém falar Eu estou falando para você Uma pessoa que planejou e fez Então eu estou falando De uma pessoa que tem um resultado Entendeu? Então sempre você vai cavucar as informações De uma pessoa que já passou Pela onde você quer passar Olha que rebelção bonita Olha, olha que maravilha rapaz É bom demais Olha aqui Olha, sobe labareda de fogo Vai Oba Olha quem está ali O Cebodinho Fala meu grande amigo Cebodinho O melhor de todos O fazedor de café O segredo, outro segredo É você nunca ficar com dinheiro guardado Senão a inflação come tudo Eu vou parar aqui na oficina Do meus amigos monobroco Não, sabe por quê? Vou mostrar para você por quê É porque teve um nosso cega aqui Que ele fez o quê? Ó Ele colocou o carro dele Aonde que eu estaciono o meu carro Mas como aqui não dá nada Olha um monte de carro, velho Olha esse aqui, parceiro Olha o tamanho desse trem aqui Que grande, que bonito Olha que coisa mais linda Cal, você imaginava um dia Você ter um trem desse Imaginava Eu falei para você que tem que ter plano Agora o Cebobão Estava pensando Que eu ia falar todo o meu patrimônio Para você assim do nada Ô bicho velho curioso Todo mundo tem um amigo curioso E fofoqueiro Você não sabe quem é seu amigo não? Curioso? Então é você E aqui a gente já vai chegando Já ó Olha que maravilha Aqui já tem um escritóriozão Grandão Aqui tem uma porta de vidro Que já está certinho Para o rapaz vir colocar Com vidro espelhado Aí aqui já está bonitinho Nós vai melar com cimento queimado Aqui tudinho Aí aqui mesmo a gente Ó a iluminação Aqui vai descer um pendente Com três pendentes Aqui é o escritório velho tudo bagunçado Mas isso aqui vai ficar tudo bonitinho Arrumadinho Com os móveis velho Tudo planejado Aquelas coisas belezinhas Então aqui ó O espizinho O espizinho já está tudo no canto Tudo certinho Esse aqui não vai ser azul Isso aqui é só um selador Que vai ser preto Aqui tem o machão Aqui tem a parati da Madalena Que pode ser tua É só você lá na interação do Instagram É interação entre amigos Aqui tem dois nós cegos Que vem aqui ficar perreando a gente Guilherme Pojeti Se inscreve no canal do meu amigo Guilherme Pojeti Luiz não tem Luiz O negócio do Luiz é praia E aí meu parceiro Tranquilo E aí meu grande amigo Luiz Bate aí meu parceiro Menino mas olha que luxo Olha a iluminação aqui Que bonito Que o meu véio está fazendo Dá uma olhada aqui ó É o puro veneno rapaz Tem um subvéio aqui de guerra É fácil É fácil não É difícil também Não é difícil não Olha esse aqui parceiro Olha esse pendentão Olha que luxo de pendente Eu vou acender esse pendente Para você ver Que pendentão É bonito de guerra Pode acender aqui pai Mas está tudo assim No improvisamento E depois a gente vai colocar todos os trem Ó Aqui vai ser polimento Área de polimento Lâmpada amarela Depois eu vou fazer um videozinho Para você dessas lâmpadas Essa porta aqui também vai ser de vidro O rapaz vai vir aqui Fechar tudo bonitinho Vai ser um vídeo velho espelhado também E aqui tem uma escada Que vai subir a construção Para lá E se você gostou desse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sino de notificação Pegar o seu dedozinho gordo Ó E ficar no like Assim você vai ficar sabendo de tudo O bicho velho curioso